Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no caderno Mistura cultura da rua com um pouco de Paulo Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais fé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé São Paulo vs Bahia Bigão, começa! Só quem tá no clima, joga a mão pro alto aí, mano, esses moleque merecem, certo? Bata-lhe a responsa! Os moleque é bravo! Roar, roar, roar Se tu ama se é cultural, como eu amo essa cultura, grita em RIP! Hoppe! HIP! Hoppe! Se tu amo se é cultural, como eu amo essa cultura, grita em RIP! Hoppe! RIP! Hoppe! Aiiiiei. Satisfação pateada da aldeia, vocês tão bem, cês tão bem? Valeu, valeu mesmo, estamos juntos pra aquele pique Vai ter um treco, o Vick veio da Bahia e quem diria também é o lugar que eu nasci só que você é franco se empurrando no seu estado eu sou um agente e hoje eu to morando em mim o fio tem aqui cê não entendeu que eu faço um serviço e o rap pra mim sempre vai ser compromisso eu nasci no nordeste e agora mostro pra você que eu sou o lado mais frio de SP Então, o coração já tá gelado Mas a alma tá aquecida com o meu improvisado Sou letrado, sou versado E de tudo isso, você pra fazer burrice parece ter doutorado Então, deixa eu te dizer Que é uma chatice na batalha Colar e escutar você Mas eu falei até de doutorado É que se for pra falar bosta, você tá muito mais que preparado Se eu rodo mais frio de São Paulo Tá complicado aliado Cê não é congelado só porque do é esse falso Aí tá complicado, cê já vê como é que é Treque chega pesado, mano, só mantendo o pé Cê agente infiltrado, eu tô ligado na meu passa Mas só que infelizmente você só desfaça E a verdade treque escancara Cê é foda, nunca é infiltrado Foda só, eu chego e boto a cara Já viu que é diferente, não é infiltrado Eu mostro o que eu sou, como me apresentam no freestyle Já você, meu parceiro, já tá mais despreparado A sua teta tá rimando mais e mais que vale Já viu que cê não consegue fazer essa fita A verdade acredita, mano, você tá fraco Infelizmente fez intercalada aqui na vida Mas só que nessa vida cê veio e ficou frustrado Votação, primeiro round, barulho para as rimas de Pique Mike Satisfação Ei, 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 tá mais alto meu irmão E aí família, joga a mão pra cima Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Você quer matar ele? Mano, você já tá morto Vendo free, mas infelizmente pra mim é só escroto Nem tá lento, chocolate, cê tá lento, cê tá torto Já viu que parceiro no fim cê derrete No fio você passa sufoco Já tá diferente por ser Big Mike, Big Mac Você lembra que eu matei na última era o Big Track Ele mesmo o mais brabo Já você diz que é nordeste Do que adianta ser na celular e não ser cabrão da peste Tá furtido, mano, improviso, rima verdadeira Ei, eu te amasso independente desse round Meu parceiro é rima de trincheira, wow Eu vim foi da capoeira, na capoeira que eu fui preparado Você é faxineira, luta capoeira, mas infelizmente é capotado Aí, fala tu Big Mike Tem aquela vibe ainda? Tem? 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 Então joga ela Tá ligado? Cadê a vibe de vocês? Mais forte Peraí, vou fazendo magia no beat, cê abra cadabra Enquanto eu vou rimando, encaixando, espero que a mente se abra Diferente você, quando eu rimo não falta palavra Ele diz que é cabra da peste, você me odeia Sou a peste desse cabra Ei, cê tá entendendo, mano? Eu sou a doença que te girar daqui Porque infelizmente você não representa nem a cidade como MC Ele fala até sobre bota-cara, eu boto a cara pela minha favela Parabéns hoje, cê botou a cara, aproveita que hoje vai voltar sem ela Ei, cê tá entendendo, mano? Que eu vou fazer até um escalto Isso é questão de nível, não é questão de fazer flow encaixador E fala alto Ei, sabe que ele falou de chocolate? Eu pensei que até era garoto Mas prestigi o talento, porque hoje o garoto virou um maroto Votação certa, galera! Puxa aí, menino alva E rapaziada, segundo round pesado, muito flow, muito flow E eu quero muito barulho pra quem curtiu as rimas do meu parceiro, Treck Muito obrigado Big Mike Aqui, pra vocês, Big Mike Palmas para o Treck aí, pô, ela representou Muito obrigado Muito obrigado Não fosse o Ed-Hot e o Maré Renan e Inqué e vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa, sem contar com a sol Aprendi isso aqui, só vi no saduó Pode falar, não me empol Avisa pros meus inimigos, se liga na fi Rap é com Bromi, Hip Hop é fó